Bate não! Bate não! Bate não! Segura a corda! Vai cavalo! Bate pro pé! Bate pro pé nele! Pode soltar irmão! Pode soltar! Bata aqui! Bata aqui ó! Aninha! 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 Sai daí Marcelinho! Assim ó! Bate pro pé aqui ó! Sai daí rapaz! Passa! 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 Passa com a corda! Vai no Caima! Ele não gostou de mim não! Vai! Sai Marcelinho! Passa! Vai! Iaaa! Missão de coragem! Passa aí! Hão de coragem! Ele está bem panda! A gente vai cair